Num primeiro momento vem o susto, porque é uma pessoa que sempre fez parte da vida da gente. Mas o que Regina Duarte fez ontem na CNN, não devia nos surpreender. A namoradinha do Brasil está eternizada nas obras de televisão. Agora o que a gente vê é uma senhora totalmente alinhada com o governo. É a namoradinha do Bolsonaro. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Obrigado, força aí profissionais da saúde, obrigado a você que está trabalhando na pandemia. E se puder, fique em casa. Então, nessa altura você já deve ter lido tudo a respeito. A Regina Duarte deu uma entrevista à CNN Brasil, muito disposta a falar sobre seus planos para a cultura. E por isso mesmo se sentiu no direito de guiar a pauta de perguntas, que é uma mania do bolsonarismo. E deu cortadas secas nos questionamentos quando envolviam qualquer assunto desagradável. Inclusive, o silêncio do governo e da sua secretária sobre a morte de grandes nomes da cultura, como Aldir Blanc, Moraes Moreira e Flávio Migliatio. Não dá pra dizer que foi aquele tipo de desdém grosseiro do chefe dela. Foi uma espécie de e daí? Mas só que num mundo bizarro. Era uma Alice no país da ditadura militar, dizendo que só porque ela está falando de cultura, é de extremo mau gosto falar em mortes. Ela respondia tudo interpretando uma das suas mocinhas, com um tom de injustiçada, com a voz quase infantilizada, que não combinava com as coisas que ela dizia e nem com a idade dela. Se não fosse uma atriz, se não fosse a Regina Duarte, que já era mocinha de novela desde que eu era bebê, faz tempo, daria pra reconhecer uma patologia. Ela foi horrível. Muito monstro, muito animal normaliza a tortura da ditadura militar, mas não dizendo sempre houve, sempre houve tortura, Hitler, Stalin, eu quero dirigir olhando pra frente, se olhar pra trás, o carro cai no precipício. Qual a resposta mais respeitosa às vítimas? É importante lembrar que a pergunta, se não for bem respondida, inviabiliza o governo Bolsonaro na origem. Ninguém, minimamente humano, pode apoiar a tortura, como o presidente apoia e defende. O que um membro desse governo sempre pode dizer é, é uma mancha na história do país, é um crime das forças armadas. Se eu souber que esse governo tá ligado a qualquer caso de tortura, eu me desligo imediatamente, mas, sempre o mas, vivemos hoje uma democracia, tempos menos turbulentos, sem guerra fria, e meu compromisso é com o Brasil, eu vou ajudar, por exemplo, no caso da Regina, a cultura. Aí é mais que legítimo o repórter questionar, ah, mas seu presidente recebeu um dos monstros da ditadura, o Major Curió, ontem. Olha, isso você vai ter que perguntar pra ele, eu não receberia. A exceção, claro, da ala olavista do Ministério, que não tem o menor constrangimento em receber monstro e soltar por aí comentários fascistas. Mas é esse tipo de resposta evasiva que permitiu a formação da parte técnica do Ministério. O cara foca na pasta dele e joga essa podridão pra cima do Bolsonaro, tendo cuidado de não ofendê-lo, claro, porque ele é autoritário. Mas o Bolsonaro gosta. Ele agrada um setor do eleitorado dele quando recebe um torturador como herói nacional. Na época da campanha, quando perguntavam pro próprio Bolsonaro sobre aquela infame homenagem ao torturador brilhante Ustra no impeachment da Dilma, ele dizia, vivíamos uma guerra, tinha assassinos e monstros dos dois lados. É essa a leitura de milhões de brasileiros que votaram nele. Não pensem o contrário, vivam com isso. Membros do governo, com um pouquinho de traquejo político, tiram de boas, dando uma resposta curta e voltando o foco pro principal. Mas uma conjunção de fatores expôs a Regina Duarte naquele nível patético. Ninguém questionada sobre as manifestações em respeito a artistas mortos diz, em plena pandemia, nesse climão pesado, eu não quero arrastar caixões, eu preciso fazer um obituário pros mais jovens. Obituário era aquele registro na imprensa que se fazia nas mortes, nem sei se existe. Quando o cara era importante, botavam até uma pequena biografia. Ou seja, a Regina tratou a morte do poeta Aldir Blanc. Caía tarde feito um viaduto. Moraes Moreira, preta, preta, pretinha. E o ator Flávio Migliaccio, ou Flávio Migliaccio, como no máximo merecedores de uma nota de rodapé, e mesmo assim não é com ela. Ah, eu não sou assim, eu prefiro falar direto com as famílias. Regina, você acha que qualquer um com menos de 30 anos no Brasil de hoje sabe o peso cultural desses caras e a importância de valorizar cada um deles? E pra quem sabe, você imagina o espanto que é a gente ver ícones da nossa cultura que ajudaram a formar essa nossa brasilidade numa época sem internet, em que o caminho por reconhecimento público era estreitíssimo, sendo ignorados pelo governo? Aí vem gente comparar a Regina Duarte com o Gil. Também era artista, não era gestor, não teve que passar por isso. Como perseguem o governo Bolsonaro? Desculpem. Com a isenção de quem nunca passou pano pro governo Lula, eu posso afirmar, são dois artistas completamente diferentes. O Gil sempre foi um intelectual, ele veio da Bahia, ele venceu nos festivais da Record, nos clássicos festivais da Record, pelo seu trabalho intelectual e artístico, é reconhecido mundialmente, eu já disse isso em outro vídeo, tocou no festival de Montreux, toca no mundo inteiro, conhece as raízes multiétnicas da nossa cultura, e o principal, ele tinha uma estrutura de ministério, não uma secretaria. Não tô dizendo que foi uma maravilha, eu tô comparando com a Regina. Porque também era artista, mas é aqui que entra também uma discussão de valores. O Gil é maconheiro, o Gil é de esquerda, o Gil teve que sair fugido na ditadura. Vai ser secretário em Cuba? A Regina é o anti-Gil, ela representa o governo Bolsonaro. Hoje já tem hashtag defendendo ela no Twitter. Isso tem que ficar frisado pra não parecer que esse é um governo morto e isolado. Não, não, ele representa uma fatia da população, inclusive Regina Duarte, que vê com simpatia os anos de chumbo da ditadura. Que tem fetiche por esse modelo autoritário de governo. Ordem, linha dura. Isso fica transparente na inabilidade que eles têm em lidar com a imprensa livre. Ela largou a entrevista no meio, ofendidíssima, dizendo Isso não foi combinado. Perguntando pra âncora, Daniela Lima, Quem é você? Quer desenterrar corpos? Uma versão passiva ou agressiva do general Newton Cruz, aquele do vídeo antigo, que voltou a circular, que deu um piti no meio de uma entrevista, chamou o repórter das falas em tempo do governo Figueiredo. O único ponto dispensável da entrevista, de fato, foi a fala da Maite Proença. O que ela disse é relevante? É. Mas eu fiquei me perguntando, por que ela? E por que naquele tom indignado, bem atriz também? Desculpa a sinceridade, se fosse homem, eu diria bem ator também, não é machismo. Regina, a classe, blá, 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 não precisava. Ela não representa a classe cultural brasileira, não sozinha. E já tinha um entrevistador e dois âncoras à distância. Se ela ao menos estivesse na bancada, a Maite, pra debater, eu entenderia. Uma coisa meio roda-viva. Mas soltar um vídeo da Maite irada, tirando satisfações, foi over. Foi forçado. E acabou desviando o foco pra briga entre as duas, quando a entrevista toda foi um desastre. Foi um absurdo. É muito importante, sim, o que a Maite colocou, mas basicamente as mesmas perguntas já tinham sido feitas. Ficou pra mim, em resumo, o seguinte. Regina se recusou a lidar com uma realidade horrível que diz respeito à sua pasta. Um ator de 85 anos se matou, deixando uma carta de despedida, onde ele claramente responsabiliza esse Brasil de hoje pela falta de vontade dele de viver. Suicídio é um tema complexo, tem relação com depressão, não se deve apontar dedo pra ninguém. Mas o Flávio disse na carta que tava cansado do Brasil. Cabia ali umas palavras de consolo e de esperança. Especialmente pra gente como Lima Duarte, que fez um vídeo comovente outro dia, dizendo que entende o Flávio. Se Regina não queria desenterrar mortos, mostrasse o mínimo de empatia, pelo menos, pra melhorar o ânimo dos colegas vivos. Mas o que eu quero deixar em resumo é que caiu a máscara da Regina. Ela quis fazer a alienadinha, que só quer ajudar a botar pão na mesa do palhaço que solta pum de talco. Ela segurou a personagem infantilizada até a hora de comentar uma crise enorme do governo. Ai, Moro, Jair, brigaram. Fico tão triste. Eu tenho foto dos dois na agenda. Eu tenho porta-retrato deles sorrindo um pro outro. Eu não tenho nada a dizer entre eles, né? Eu só fico triste. Menos, né, gente? Mas aí não deu pra segurar. Ela é só mais uma bolsonarista pisando em ovos, como todo membro do governo precisa pisar. Simpatizante da ditadura, pouco empática em relação à vida humana. E a sua interpretação, sua, que me vê, do que é a cultura do governo Bolsonaro, vai ficar perfeita se você assistir a entrevista do maestro Montovani, aquele olavista que foi nomeado duas vezes pra Funarte e mal sentou na cadeira. Eu vou deixar o link. É a treva. É um bando de louco. Tem uma pressão enorme dentro do governo pra que aquela política de inspiração fascista que o Roberto Alvim anunciou, vestidinho de Goebbels, e citando Goebbels, seja implementada. O projeto da alta cultura. O projeto da cultura eurocêntrica, eugenista, ópera para o povo, canto erudito, porque este é um governo conservador e precisa se assumir como tal. O mais triste, estamos no meio de uma pandemia e eu tô aqui falando de Regina Duarte. Não que eu tenha que falar de coronavírus todo dia, porque a imprensa tá fazendo brilhantemente esse trabalho de informação, mas porque o governo federal nos brinda com essa sucessão de absurdos, enquanto o isolamento social é questionado antes mesmo do pico de mortes no país. E o pum de talco da Regina é só a cortina de fumaça de ontem, a de hoje já é outra. Acabei de ler no UOL e vou ler pra vocês sobre a tal reunião ministerial que o Moro citou e o STF pediu cópia em vídeo. Olha por que o governo não quer entregar a fita. Já se sabe que o vídeo, além de trazer a suposta ameaça do presidente de demitir Sérgio Moro, caso ele não concordasse com a substituição do delegado Maurício Valeixo, mostra uma reunião pródiga em palavrões e menções a assuntos que o governo preferiria tratar em volume baixo, como os acordos com o Centrão. E também é sabido que a China foi citada na reunião em termos pouco elogiosos pelo próprio Bolsonaro e logo na abertura do encontro. Mas a frase mais potencialmente danosa dita na mesa não saiu da boca do presidente e sim do seu ministro da Educação, depois de comentar medidas tomadas pelo STF que desagradaram o governo. Abraham Weintraub afirmou que a corte era composta por 11 filhos da... Eu devo falar disso amanhã. Tenha um bom dia. Se cuide. Obrigado, profissional de saúde. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.